Protegendo o B Protegendo o C Protegido de reforço e bravo Vante inimigo acima Estamos em vantagem Inimigo no escritório Fumaça neles Abaixa Estou recarregando Protegendo o Carly Sistema Trump no ar Protegendo o C Estamos defendendo o Carly O X e Bravo, vai Me acertaram Os inimigos estão com o Bravo Estou recarregando Protegendo o C Inimigo no escritório Protegendo o Bravo Estamos tomando o Alpha Recarregando Recarregando Protegendo o Alpha Retegendo o C Sistema Trump no ar! Estamos defendendo, bravo! Menino velho, não derrubou! Bobaça dele! Estão aqui no meio! Derrubado! Inimigo! Temos dois objetivos, pronto! Bobaça dele! Cuidado com o gatilho, amigo aqui! Sistema Trump no ar! Levando tiro aqui! Olhe pra você agora! Assunto! Estamos aqui pra isso aí! Carregando! Estamos com todos os objetivos! Sistema Trump no ar! Acertei ele! Estou recarregando! Estou recarregando! Calma! Os policiais estão tomando Bravo! Calma! Calma! Cadê? Cadê? Calma! 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 Estão lançados! Estão estravo! Os 3 estão roubando charge. Inimigos! Protegeram do ar! Estou protegendo. Roubada deles! Estes estão lançados! Vai! Perdeu os 3. Perdeu o charge. Pegue eles! Sistema troca do ar! Estão atirando em mim! Atenção! Protege os fornecedores! Temos um torpedo! Estou atirando em mim! Todos defendemos o bravo! Estão atirando em mim! Não defendemos o bravo! Acontece o bravo! Vamos! Estão atirando em mim! O bravo! Abraxa deles! Ei! Estou do seu lado! Perdeu, bravo! Perdeu, bravo! Proteja sua retaguarda Fumaça nele! Cuidado de atira! Protegido o peito Proteja sua retaguarda A gente vai dar o bravo, vai lá fora Fumaça nele! Protegendo-se Inimigo possui dois A gente vai dar o bravo Estou sem Estamos defendendo o Charlie Bande inimigo acima Estamos tomando bravo Ataque de dispersão inimigo e glitch Se cubram A gente está em bravo, aguardo Protegendo-a Inimigo possui dois objetivos Retomem eles Sistema ZOLF no ar Tomamos Alpha Inimigo 10% Protegido o bravo Desculpando o peito Estamos compondo seus objetivos Perdeu o ar Droga! 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 Fumaça nele! Cadê ele? Ataque a ele! Ataque a ele! Ataque a ele! Estamos tomando Alpha Fumaça nele! Estamos tomando Alpha Estamos tomando os montos Perdeçam! Essa batalha... Tem força em Alpha Perdeu o cerco Perdeu o cerco Perdeu o cerco Perdeu-a Perdeu-a pegando Alpha Mantem inimigo acima E fumaça nele! Você juntou uma vitória, cara Vamos atrás de outra Vamos lá.